O ornitorrenco é um verdadeiro enigma da natureza, com características que parecem saídas de um desenho animado. Com um corpo de lontra, parte e cauda de castor, e um bico que lembra de um pato, este animal da Austrália é uma obra-prima da evolução, mas a surpresa não para por aí. Os machos têm esporões venenosos nas patas traseira, usados para defesa durante a época de acasalamento. É uma mistura perfeita de fofura e perigo.